Passe de batalha, vamo lá. Começando com Classic Fibra Ótica, velho. Da hora, Viva Fibra Ótica. Eu era padrão, acho que não muda nada. Fechou, caveirinho, Rádio Unit Points, passa rápido. Card Fibra Ótica. Tá. Zoado. Card Industrial. Zoado. Aqui a gente não consegue ver se tem variante ainda, viu galera? Não, não consegue. Então só depois, quando a gente habilitar. 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 Aí spray cafezinho, God, cafezinho, God. Cafezinho é God. Cafezinho é God. Mano, e tem o símbolo daquele bagulho da Split lá. Spray pra que lado? Ah, legal. Será que o spray diz pra gente ir pro lado? Tipo, avisa pra gente qual que é o lado que a gente quer assistir? Tipo, a gente dá o spray e ele faz Ah, a gente tem que ir pra Ah, tá ligado? Isso é engraçado. Desafio seguindo os lados do spray. Card Argentinos. 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 Da hora. É, pro eles errem, pros sadak esses. Stinger Argentinos. Bonito esse Stinger, mano. Bom, parece a brinquedo, pô. Passe de batalha que estavam vindo, essa aqui é mais bonitinha. Não, zoada. Parece a brinquedo, Spaka. Poxa. Então, mas é do passe, você não precisa pagar pra ter. Precisa pagar, sim. Bray, saída elegante. Esse tá legal, velho. Esse tá legal. Deixa eu ver o Senhorita Bolinhas. Senhorita Bolinhas. O nome é muito bom, né? Senhorita Bolinhas. Frenz industrial. Frenz industrial. Ah, parece aquela Frenz de origem, né, mano? Parece um pouquinho, meu irmão. Electric fibra ótica, da hora esse espectro aqui. Se tiver variante. Você achou da hora? Cara, se tiver variante esse skin com umas corzinhas diferentes, talvez fique bom, velho. Mas não sei, né, se tem. Olha, esse aí vai ser meu card, velho. Vou te encontrar. É, mano, essa gentinha tá muito igual ao brinquedo. Aí tem spray, caramba. Pô, esse tá bonito, velho. Holografo, mano. Mas são três ou não só? Um de cada vez, é da hora. Mas os três ao mesmo tempo, eu não curti. Não, os três ao mesmo tempo, vida. Ah, eu não curti, não. É nossos corações. É do Cypher, do homem e do sovo. Phantom Argentinos. O Argentinos tá com bastante destaque, hein, velho. É, tem três coleções, né? A fibra ótica, a industrial e a Argentinos. Card afinadíssimo, caramba, que legal, velho. Nossa, esse card tá bonito, mano. Tá com ele por cada, velho. Esquicato. É verdade. Ah, spray, aí deu choque. Radiant points. Spray chuva de bufunfa. Mano, os dois sprays do Chamber tão muito da hora. Sim. Aí, ó, esse tá bonito, hein, mano. Marcha a fibra ótica, beleza. Ó, fusão, Dragon Ball. Mano, esse tá legal, velho. Esse tá bonito também. Aí, Guardian Industrial, beleza, bonita. Vamos ver em game depois, como vai ficar. A Argentinos, acho que vai, talvez, de maneira aleatória. Acho que vai de aleatório, né? Talvez. Você pode trocar. Ah, é, ó. Vai e volta, vai e volta. Virou pato, virou pinguim, virou pato, virou pinguim, virou uso. Cara, esse pato é a cara do brinco, mano. Ah, mano, ó. Quem faz o nome dos chaveiros tem referência brasileira. Ula Ula de lá, velho. Lucian, velho. Como que não é... Não, mas como assim, Spaka? Os nossos é a gente que faz, pô. Não é full traduzidas, é? Não, mano. Não, é localizado, Spaka. Vai traduzir. Ah, pode crer, isso é da hora. Oução de férias. Ah, parece o Bida, esse aqui, ó, indo viajar pra Disney. Igualzinho o Bida aqui pra Disney. Spray não se mete comigo, mano. Adorei. Ah, isso aqui, mano, será que esse spray, tipo, é um spray que eles pegaram que a comunidade desenhou um rolê desse? Não sei, né? Que parece uma arte diferente, né? Com uma comunidade, velho. Manda industrial, bonita. Tem que ver que isso vai ter variante, essa coleção. Saberam, patinação, spray overdose de fofura. Mano, vou falar pra mim, os destaques desse pass estão sendo os sprays, velho. E a faca. E olha só, velho, o martelo industrial, velho. Martelo. E, mano, tá, Ghost Fibra Ótica, no Recompensa. Uh! Card aí, é um pokémon isso, né, Tisha? Tá aparecendo, velho? Segundo os insiders aí, e os leakers da vida, é um card de referência ao novo agente. Ah, é verdade, o da Smoke Rosa, que vazou. Da, 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 da controladora. É, é uma controladora que vai ser tudo rosa e vai ter uma Smoke, vai dar taunt, parece. Que você vai ter dentro da Smoke, você vai tomar taunt, provocar. Isso, parece. Ah, e o card dos Debs dourado. Da hora, os Debs dourado. Pacote inicial, Outlaw. A skin Ego. A skin Prismática. Uh, 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 uh. Na real, é só isso mesmo. Peraí, esse vai ser o preço do pacote mesmo? Dois, trezentos? Tá ótimo. Não, não, lógico. Eu acho que é aí, velho. Nove, quinhentos, tá certo o preço? Tá certo? Vai ser dois, trezentos. Tô no pacote pra ver. Tá, Spectre, beleza. Aí tem que mudar as cores, né? Ela tem roxa, ela tem branquinha. É, eu ainda não, aqui no... Nossa, essa Spectre Kuro Nami, a última cor, lembra um pouco a saqueadora, velho. Faca, tem umas correntes do Shun, do Kurapika. Olha, nossa, olha essa roxa dourada, vai tomar. Não, pô, Spaca, não fala palavrão, cara. Aí você ferra todos os AD do YouTube, cara. Xerife, vamo lá. Bora. Bonita também, um estilo bem futurista, do jeito que eu gosto. A roxa com dourado também tá bem bonita pra Xerife. A branquinha também tá bem legal. E a pretinha com vermelho é a pior, na minha opinião. Vou upar tudo, e aí vou deixar tudo branquinho. Depois a gente troca as cores, testa outras cores também. A gente bosta um pouquinho de cada cor. É, a Outlaw tem duas skins, mano. Prismática, que dá pra trocar de cor, né? E a Ego, né? E a Ego, que dá pra colocar a Ego do Flamengo. Vou colocar a Ego do Flamengo. Nossa, mano. Que isso, irmão? Olha isso. Gira, gira, gira. Olha isso. É girada infinita, é girada infinita. Vem cá, deixa eu te dar um tapa nessa rava, Spaka. Vem cá. Peraí, fica parado. Deixa eu ver como fica na sua mão. Ah, na sua mão não tem a corrente, ó. Ela fica só a faquinha, tá vendo? Fica só a faquinha, é. Fica só a faquinha. Sabe, Pava? Pô, são... Ela aumenta a velocidade da girada na inspecionária? Sim, depois de um tempo ele fica girando mais rápido, né? Não, não, não. Você tem três estágios. Você aperta uma vez o inspecionário, vai pegar um vagadinho. Aí você aperta mais uma. Eu vou sair voando, olha isso, né? Aí vai mais outra. Aí mais uma vai mais rápido ainda. São três estágios, tá ligado? Peraí, você quebrou a minha mente, velho. Caraca. Vamos lá. Uma. 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 Duas. Duas. Três. Caraca, virou um helicóptero, velho. Mano, você vai poder dar o pique do helicóptero, velho. Olha esse reload, mano. Que? Não, peraí. O reload... Caraca. Olha isso aqui, velho. Nossa, o reload da xerife, ele joga, tipo, uma água no cartucho e, tipo... Ele joga, ele joga água, mano. Sim. Meu Deus, saem os dois tiros reto. Ela custa 2,400. Tem uma cadência de 2,75. Comparado com a Marshall, é 1,5. 1,5. Então, ela é quase o dobro da Marshall. Ela tem 5,4 de velocidade de corrida. Então, com ela na mão, você corre igual a uma Marshall na mão. Então, ela é leve, tá ligado? Ela é de boa. Velocidade de equipar, 1,25. Ok. Dispersão do tiro inicial, 3,5. Mas não me parece. Tipo, o primeiro tiro tem que ver correndo, né? Velocidade de carregar 3,8 segundos. É bem grande. É maior do que o do Operator. Ela demora muito pra carregar. O Operator é 3,7. E você já tem duas balinhas. Aí, o dano. 238 na cabeça. 140 no corpo. E 119 na perna. Ou seja, você pode pinar e você mata o cara sem colete, velho. É que ela custa 2,4. Então, ela vai ser uma arma pra, tipo, round armado. Ou meia compra, sem muita grana, tá ligado? Quem quer comprar uma guarda, uma bulldog, você compra ela. Ela vai ser uma arma de segundo round. Ganhou pistol, vai ter muita gente comprando essa arma. Nossa, eu não sei se vocês testaram a Spectre. Eu não tinha testado. Olha, a skin nova. Muito da hora, mano. É verdade, gente. Não mostrou a finalização. Não mostrou a finalização aqui dessa vanda. Mata, mata o Bida, mata o Bida. Vou matar você. Agora eu vou matar você. Nossa, velho. Cês zoaram. Irado. Quebra, quebra. Irado. Olha o tamanho da parede da Deadlock. Joga, vai numa área mais aberta. Ficou só uma. Vamo aqui. Aqui fora, aqui fora, aqui fora. Joga aqui, Spaga. Aqui, aqui. Isso. Meu Deus, velho. Não, não, não. Dá pra jogar o jogo da velha nisso, mano. Acabou o Valorant. Quebraram o jogo. Maluco. Seja bem-vindo, Deadlock. Que é isso, velho. Passa no óculos. Passa no óculos. Não, é no algo sim, velho. Não, é barulho. Mas acho que foi muito rápido, né? Foi diferente. Ele tá estourando mais rápido ou já tinha tomado esse dor aqui, já? Nossa, tá sendo muito rápido, velho. Não, não dá mais pra ter tempo de reação de você estourar. Não dá. Se você tá passando de lado assim, se você fazer isso aqui, não dá. Ô Bida, coloca aquela torreta aqui. Ela, tipo, ela olhando pra cá, assim. Quero ver qual range ela vai pegar. Vamos supor, a gente avançou A. Tô indo pra C. Tem uma parada diferente aqui, mano. Tá vendo essa luzinha azul? Ela não era assim antes, pô. Não, mas por exemplo, ela não tá pegando mais aqui, ó. Ela pega só isso aqui, ó. Daqui até aqui, é o range dela, mano. Ah, não. Então, peraí. Coloca de novo assim, Bida. Eu acho que não vai pegar o cara avançando B, ó. Geralmente o cara avança B. Ah, não tá pegando, ó. Não pega, velho. Tem que ser, vai ter que ser lá reta agora. Essa torreta mais roubada desse mapa era essa, mano. Porque ela de lado pegava os dois ângulos, né? Pegava quem avançava a base e pegava quem avançava aqui. É, vai ter que calcular a hipotenusa pra colocar agora a torreta, gente. Não, a B ficou muito diferente. Esse ângulo aqui, o que eu tava vendo, mano, que eu senti que a Riot tenta fazer nos dois mapas, foi criar ângulos de dificuldade pro ataque, tá ligado? Tipo, o ataque tem muito mais ângulo pra olhar na hora de entrar nos lugares agora. Aqui, ele tem esse ângulo da esquerda, tipo, ele vai ter que checar porque pode ter um Nilba parado aqui. Essa área tá muito maior, tá ligado? Tipo, é muito mais ângulo pro ataque checar, velho. Tá difícil de entrar aqui, tá? Sim, a Lotus com muito mais defesa. Não muito mais, mas tipo, se tornou um mapa ok pra defesa agora. Não, é que a realidade é assim, mano. O padrão B da Killjoy, ele tá muito mais punitivo, tá ligado? Agora, se ela chegar aqui na boca pra estrair, ela vai tomar de vários lugares, velho. Então, Pava, é de novo a mesma coisa. É mais ângulo, tá vendo? Pro ataque, quando dominar aqui, olha o que tem que limpar. Tem uma caixa atrás da caixa, tem todo esse ângulo. O cara pode ficar aqui, ó. Sim. E olha como tá safe dominar agora. É, então. Nossa, não para mais nada aqui, velho. Nada, hein. Mais um ângulo, tá ligado? Que eu tenho que jogar skill agora. E o Bomb aqui, como é que ficou? Ah, ficou menor o Plant, hein? É, só que eu sinto que agora, tipo, vai ter que entrar mais um Bomb pra plantar, né? Cara, ficou muito melhor pra defesa de novo. Acabou a caixa do Homem. E não dá pra plantar mais aqui. Não dá mais pra plantar aqui. É, não dá pra plantar aqui. Não é mais plant. Nossa, mano. Mas onde plantou agora aqui, Tixi? Aqui, ó. Ah, não. Caraca. Não, isso aqui é muito safe. Isso é louco. Ninguém mais vai plantar aqui. Ninguém mais vai plantar aqui. Ficou pequenininho. Mas, mano, agora tem um lugar muito safe, né, Pava? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, a porta ficou muito mais lenta. Olha isso. Olha isso, velho. Vocês viram? É, ó. Vou abrir a porta. Vou abrir a porta. Se liga. Ela começa rápida e aí ela... Mano. Nooo. Um por hora. Olha isso. Dá pra passar o bonde. Ela abre mais rápida. Aí, no meio, ela fica muito lenta. E depois ela fecha rápido. Não, dá pra matar um cara e voltar de pôr, velho. O que mudou aqui? Foi essa caixa? Não dá mais pra subir aqui, né? Tá, beleza. Tem uma caixa. Não dá pra dar TP nem nada. Aqui não dá mais pra subir. Vamos pro meio do mapa. Não mudou nada, né? Então, se pode ignorar. No meio do mapa mudou o quê? Agora tem uma janela ali no duto? Ó, mudou aqui. A primeira mudança aqui, ó. Era esse... Aqui em cima não tinha esse container. Aonde? Aqui, ó. Esse container. Cadê você? Quem é você? Ah, tá do outro time, velho. Não dá pra ver você pingando. Esse... Ah, não. Sim, beleza. Esse é novo, tá. O que mais? Aqui no meio. O que mudou? Tá mais alto aqui embaixo, né? Ah, tem uma caixa também, além da janela aqui. A cozinha mudou alguma coisa? Não. Aqui no MF, o que mudou? Nossa, fechou um lado. Fechou tudo no MF, velho. Ah, mas ainda tem esse... Essa ligaçãozinha. Dá pra montar aqui em cima ainda? Cadê o Spike? Tá, pô. Não mudou nada o plant. Ih, dá na ponte. Chega aí, tch. Você vê isso aqui? Ah, onde você tá? Quem é você? Aqui, ó. Seu Yoru. Tá. Só não dá pra plantar aqui antes, velho. O container agora é pra cima, lá. Sala, é louco. Demoraram um ano pra puxar um container pra cima, velho. Não, mas peraí. Caraca, ficou um espação aqui pra trocar tiro, velho. Dá esse TP aqui, ó, tch. O que deu você? Em cima do Gindash. Meu Deus! Dá pra dar TP aí? Nossa, não dá mais pra dar o TP do homem entre os... É fake news. Ah, tá. Foi só isso, as mudanças da Icebox? A MF é por a janela e a B? Quase. É, na A não teve mudança. Aumentou o espaço debaixo do duto. Ah, isso aqui? É, ficou maior. Tá, legal. Agora eu consigo passar aqui, guys. Agora passa o Nu e o Utsuka juntos, tá ligado? Ah, você quer subir naquele container só com skill. Eu tô subindo a Jeet ali, tá ligado? Mano, é muito reforço pra poder subir, mas eu acho que funciona. Pronto. Nossa, velho. Pode consertar o jogo. Peraí, mas você teve que vir de ataque pra subir nessa caixinha. Não, de defesa. Não, de defesa, pô. De defesa, você teve que subir nessa caixa. Aqui. Nossa, mano, mas aí é foda, né? Será que dá pra ficar desse lado aqui? Dá. Esse é mais fácil, esse é mais fácil. Dá pra fazer mais rápido. Mano, imagina. Eu abro o pixel aqui, ó. Ó, aqui. Aí, de repente, eu tomo um sininho, eu olho pra cima. Tá ele ali, ó. Eu acho que a gente tem que jogar ranked terça-feira. Assim que cair, a gente pega uma... Pega e faz essa play e deixa de âncora todo round o pavo ali.